Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Toda quarta-feira ocorre a reunião da Escola da Fé Inteligente nos núcleos e casas de oração. Neste encontro especial, você aprenderá sobre a fé racional à luz da Palavra de Deus, que são lições espirituais práticas a fim de que você aplique em seu dia a dia. O novo nascimento, o nascido do Espírito, o nascido de Deus, são os que são batizados com o Espírito e, consequentemente, essas obras aqui, que são obras da carne, já não farão mais parte de suas vidas. Ou seja, a pessoa não terá a atração por essas coisas do mundo. A pessoa não terá a atração pelas coisas da carne. O que você gosta de fazer? Não, você vai fazer o que Deus gosta. O que Deus quer. Você vive de acordo com a vontade de quem? De Deus, não de acordo com a sua vontade. A sua vontade, a minha vontade é fazer o que é errado. Mas a vontade de Deus é que façamos o que eu quero. Ainda que nós não gostemos, ainda que aquilo ali é contra a nossa vontade, mas nós faremos, porque o que predomina em nós já não é mais a nossa natureza, mas é a natureza divina. É a natureza de Deus. E essa natureza divina só vem com o Espírito Santo. Quem participa deste encontro especial fala da sua experiência. Chamo-me João dos Santos e acabei de participar agora de uma reunião de quarta-feira, que foi uma bênção e estou aqui para passar um pouco da minha experiência, sendo que em cada quarta-feira que nós temos participado cá, na igreja, tem sido um aprendizado. Nós temos aprendido a caminhar com Deus, temos aprendido a colocar a Deus em tudo o quanto nós temos feito em nossa vida. Pois sabemos que quando Deus está na frente, tudo vai bem. E quando o homem pensa em fazer as coisas com seu próprio esforço e colocar Deus de lado, certamente que as coisas não vão tão bem assim. Então, é fundamentalmente necessário que nós venhamos caminhar com Deus, que nós venhamos andar com Deus. E eu queria aproveitar essa oportunidade para convidar também você que está do outro lado a estar conosco, vir e aprender muito, porque tem sido um grande aprendizado aqui. Temos aprendido muito mesmo como é que nós temos que caminhar cada dia com Deus. Escola da Fé Inteligente Se você deseja participar num núcleo ou casa de oração, ligue para o Pastor Online 925-335-322 955-026-321 990-855-067 E aí E aí Legenda Adriana Zanotto